Hoje no nosso quadro Customizando e Reciclando, gente, olha só, a gente vai ensinar vocês a fazer um colar com garrafa pet, isso mesmo, um colar com garrafa pet, gente, incrível! E quem vai nos ensinar é a artista, né, porque ela é uma artista, ela faz várias coisas com garrafa pet, inclusive colar, gente, é incrível! Janira, como que você aprendeu a fazer esses colares? Antes de mais nada, eu quero agradecer a Fabiana Rocha, você, Luziane, pelo privilégio, oportunidade de a gente apresentar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu a fazer também, né, essa arte que é reciclar, aquilo que tornaria lixo, né, e a gente preservar o meio ambiente. Principalmente garrafa pet, né? Exatamente, então assim, a gente aprendeu olhando os vídeos na internet, né, revistas, e a gente vai surgindo novas, criatividade que na cabeça da gente vai inventando uma coisa nova, e isso é bom, né, é uma terapia. E hoje a gente vai ensinar como fazer um simples colar usando a garrafa pet, né, então a mulherada que tá em casa, nos assistindo, você vai guardar a sua garrafa pet, né, pra você confeccionar, fazer o seu colar, está na moda. E temos também o colar de crochê, algo que está no auge, crochê, e nós temos aí também um colarzinho de crochê, é você que quer usar o crochê, né, com certeza vai estar na moda e vai estar bem elegante. O que temos que ter em mãos, né, é a garrafa de fanta, transparente, né, eu já abri ela, cortei, tirei a boca, tirei o fundo, né. Então, garrafa pet, né, porque o nosso colar é de garrafa pet, gente. Incrível essa ideia, gente, sensacional, fazer um colar de garrafa pet. Então, precisa, né, o material principal é a garrafa pet, né, que você já cortou, né, Janira? Isso. E outra coisa principal é fazer um moldezinho, né, isso aqui já tá meio usado, porque a gente sempre faz. Então, você pode desenhar o molde, esse aqui é papel mesmo, né, papelão? Papel, esse é papel. Então, a gente usa mais ou menos umas três flores, né. As três são de tamanhos diferentes. Exatamente. Então, eu aproveito bastante o pet, deixo sempre juntinho, porque aí dá pra aproveitar bastante. Então, meninas, são três flores que vocês vão fazer, né, de tamanhos diferentes pra intercalar, não é isso? Exatamente. Então, você usa o pincel de riscar CD, tá? Sempre bom ter em mãos a tesoura. Ó, que é uma tesoura bem amolada, né, pra cortar o pet. Com certeza. E de preferência que seja pequena, né, médio, tamanho médio. Então, aqui tem gente que tem dificuldade em cortar. Aqui é só virar, ó, você não vai virar bem a tesoura, é só virar a garrafa pet, né. Então, você vai só virar o material do pet. Terminei, né, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar o álcool. Ó, gente, o álcool. Vai precisar pra tirar o pincel, né? Tirar a tinta do pincel. Vou tirar aqui o resto, né, do material aqui, que ficou no pet. Então, você tem que ter em mãos, paninho, pra tá limpando. Janira, eu já tô apaixonada por esse colar. Vou fazer. Todo mundo sabe que eu já fiz algumas coisinhas aqui no nosso quadro. Amo fazer essas coisas. E a arte da Janira, a gente já conhece do programa Viver Bem. E a gente se apaixonou, né, pela arte dela, de trabalhar com garrafa pet. E o nosso colar já tá ganhando forma. Gente, lindo. Essa eu tenho que fazer. Tá, em mãos também, né, longe do álcool, claro. Bem longe, gente, do álcool, fogo. Eu vou contornar com a vela. As três rosas. Gente, que incrível. Qualquer coisa a gente esquenta ela um pouquinho. Pra ela fechar um pouquinho aqui e dar aquele jeitinho aqui, ó. Então é o fogo que faz ela ter forma. Exatamente. A vela. Passou mais um paninho. O que que eu vou usar? Tá, no caso eu escolhi a cor vermelho fogo. O que que eu vou usar? Verniz. Eu tenho vermelho fogo, eu tenho púrpura. Eu tenho várias cores, né. Vamos ver. O vermelho. Um papel, pra não sujar mesmo. E aí você vai passando devagar. Deixa secar um lado, né, no caso. E aí depois, de seco, você vai passar o outro lado, que vai dar essa cor mais viva aqui, ó. Uma cor mais viva, né. Aqui é o vermelho cadmium, aqui é o vermelho fogo. Então há uma diferença, né, mas olha a cor, tá. Então pra ela ganhar essa forma, a gente passou pelo fogo e depois dobra aqui, ó. Depois de pintar, depois que o verniz secou, obviamente, né. Tá, aqui a gente faz a montagem. Ele já tá furado, né. Você furou com o que aqui, Janira? Eu uso o ferro quente, no caso, tá. A gente usa o ferro quente, né. Ele quente, ele vai esquentar e perfurar o pet, tá. Quem não tem esse... Furou, quase furou aqui, gente, mas não furou a mão. Quem não tem essa ferramenta aqui, pode usar outra coisa, né. Pode fazer com outra coisa em casa? Pode. A gente usa o arame recosido. A gente esquenta ele e fura, porque ele é fino. Aquele aramezinho que se usa na construção. Recozido fino, né. Então a gente usa ele e perfura. Vamos pro nosso colar, que eu estou super ansiosa pra ver essa belezura, gente. Vamos lá. A gente vai montar, então, aqui, ó. Na hora da montagem, é importante você tá intercalando, né. As pétalas aqui da rosa, ó, gente, não fica assim. Fica assim, né, ó. Calma aí. Janira vai mostrar. Então tem que... Esse furinho aqui que tem na rosa tem que ficar... A próxima pétala tem que ficar em cima, não é isso? Exatamente. Então a maior, sempre embaixo, vai intercalando até chegar a menor. Então a gente vai fazer essa montagem e usar, né, tem mão sempre. Essa linha transparente, que é a linha própria para bordar. Ok? As pessoas usam pra pescar também. Então eu uso uma agulha, uma agulha fina. Então a gente colocou a linha, deu um nó, esquentou um pouquinho, prontinho, tá? Então a gente vai agora apregar, prender, né, intercalando as rosinhas. Eu passo a linha por dentro do nozinho aqui da linha, né, que eu queimei, pra que segure, não desmanche. Fica bem seguro. Aí vamos usar a agulha agora. E vamos colocar no centro da rosinha, pérola. Porque a pérola, ela está bem na moda também, né? Gente, olha só que incrível essa flor. Eu estou aqui babando por esse colar. Lindo, lindo, lindo de viver, gente. Lindo, lindo de viver, gente. Música 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 Obrigado.